Foi, foi, não foi, não sei, vamos ver, né? Só, foi, não foi, mas até a pouco a gente acerta, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí, para mais um dia de ROTINA por aqui, bem, eu estou precisando comprar corda nova, Mas eu tô sempre com dinheiro pra comprar corda nova Né, esse mês vai ficar esquisito Então eu não vou poder comprar corda nova O que que significa? Significa que eu vou reclamar das cordas velhas Aí algumas vezes E enfim, quando trocar as cordas eu paro de reclamar Na vida É por isso aí Bem, vamos lá Hoje, hoje, hoje Vai ter novidade Não, não é a novidade Mas tá bom, mas vai ter novidade daqui a pouco Antes de qualquer coisa Deixa eu dar uma explicaçãozinha fofa aqui Porque acontece Acontece que... Ih, ó, fez movimento Fez movimento no vídeo Aí, ó, movimento aí, pronto Ah, onde é que eu tava? Ah, mudei um pouco a posição da luz também, vocês tão vendo? Tô igual uma vela Antes não me vi Agora não me vi porque tava escuro Agora não me vi porque tá claro Ah, beleza Mas enfim Quer falar? Deu pano agora Já reclamei das cordas velhas Já falei que vai ter novidade Meu Deus Esqueci Lembrei Ahá, lembrei Semana passada eu fazia o vídeo Mas acabou que não deu pra fazer Fiquei enrolado, enfim É, foi mal, desculpa Blá Tá as coisas Mas esse vídeo de desculpa vai ficar por aqui mesmo Vai ficar no outro não, tá? No outro playlist vai ficar por aqui Então já tô dois minutos falando batatada Então Vamos Vamos o que interessa Que é fazer exercício Pra quem tiver curioso Ou com saudade do Manolinho Ele ainda está no médico Teve um probleminha lá Enfim Tive que deixá-lo Lá Solitário Lembra que eu falei Em um outro vídeo aqui As tarraxinhas Essas coisas Esse bagulhinha aqui Que a gente pega Eu não sei o nome dessa peça Nunca soube Pra mim é a tarraxa o jogo todo Enfim Essa bagaceira aqui Que a gente bota o dedinho E roda Isso aí Então Meu bandolinho é meio de xinguiling Então, enfim Sabe como é que é Essa minha comida de xinguiling, né? Foi até um milagre Aquilo ser bom do jeito que é Mas as tarraxinhas Vieram todas meio Esquisitinhas Enfim Duas delas Tavam começar a rachar E tive que mandar fazer A tarraxa não A cabeça aqui do bagulho É esse negócio aqui Que eu não sei o nome A pega da tarraxa Eu acho que é pega Eu não sei É esse troço aqui Isso aqui Isso aqui é branquinho Pera aí Vou tirar da posição Pra mostrar pra vocês Vocês sabem o que é Mas eu Eu quero mostrar assim mesmo Isso aqui Isso Essa porquê era branca aqui Isso Rachou dois Então Eu pedi pro cara Fazer o outro lado de resina E tá pra Chegar do doutor Isso aí Negócio aí Desse o sarrafo Nosso amigo Pleco Pleco Aqui ó Beleza Quatro minutos de baboseira Já tem um vídeo Então É isso aí Vamos que vamos Tchau 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 E aí 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 é basicamente isso então vamos voltar para a bagaceira deixa eu diminuir aqui a cara né porque vamos lá beleza nozes vamos lá no exercício está isso aqui se vocês verem é só este acorde cadê o bagulho opções isto aqui esse exercício parece lindinha parece parece cadê o bagulho apareceu nesse exercício nós temos só este acorde lindo dó maior que dá uma razão basicão aqui todo mundo conhece ó os primeiros acordes se aprende ao tocar ao começar a estudar violão pois bem aqui nós temos dois acordes que é esse aqui é aquele primeiro que está lá e temos o segundo acorde que você usa o tocar em violão que é o sol com setima ó dó sol com setima calma pleco pleco peraí dó maior sol com setima então eu vou agora usar estes dois acordes no exercício lá da frente entende é isso aí então eu vou fazer uma vez aí aqui ó no ritornelo que são essas duas bolinhas aqui tá vendo essas bolinhas aqui linda que olha que bolinha fofa é isso aí então essa bolinha chama-se ritornelo e é para você retornar você volta retorno então então na aí do jeito que está escrito você volta para o começo do compasso quase que eu revisto no programa errado peraí chegando aqui neste ano de tornelo foi mais uma certa aqui ó aqui chegou nessas bolinhas e vem para cá volta para o começo e repete tudo de novo essa bagaceira então o que eu vou fazer hoje eu irei eu irei deixa eu trocar de programa que já está chegando aí eu irei ao chegar no fim do ritornelo em vez de voltar para isso aqui eu vou vir para cá que é o sol com sétima que é o aquele acorde que eu falei que está aqui sol com sétima eu vou fazer este movimento ó vou daqui e vem para cá aí depois eu venho aqui aí eu venho para cá e meu deus o desenho muito mau no mouse mas enfim aí eu venho para aqui e depois venho para cá e vai eternamente fazendo isso até mudar todos todas oi meu filho, cadê ai tu, aê até eu fazer todas as digitações de mão deéreita que é essa que faz assim entendeu é isso e vão que vão é um é um eu não sei se vou fazer com essa velocidade não porque vamos fazer aqui hoje é o primeiro dia que eu vou fazer isso Desse quieto É a novidade É melhor acertar do que Fazer errado Então vão que vão Vocês não vão saber né 1, 2 1, 2 Olha só o 7 Não é sem rock nem eu tá Não é sem rock nem eu tá E aí quando voltar o primeiro acorde Você Inverte a digitação Da mão direita Não é sem rock nem eu tá 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 Meu Deus os quatro Como que é velho Que é duro igual Uma barra de ferro É isso Pera aí Descansar um pouquinho E eu volto 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 Pera aí Chacoalhar a mão Vocês devem estar vendo Só a mão do violão aqui Né Então eu tô fazendo assim Ó Isso Pra chacoalhar um pouquinho A mão Tudo bom Agora Deve estar aqui Isso Agora eu fiz I, M, M Agora eu vou fazer M, A E A, M O médio e o Q Eu não vou Manelar E o Q Eu não vou usar Porque eu já fiz no outro E é isso Eu não vou usar Eu não vou usar Troca a dedo Troca a dedo Troca a dedo Troca a dedo Amém. 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 A mão caiu. Vamos ver onde eu estou. Eu estou por aqui. Então estamos aí. Ai. A mão está cansada. Esses troços tão duros. Feito uma barra de ferro. E vou te falar uma coisa. Acho que hoje vai ficar sem musiquinha no encerramento. Até mais.